Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, estou aqui jogando, hoje eu tava jogando aqui na moralzinha Tava jogando na moralzinha, estou com 10 vitórias e 0 derrotas no desafio, mano Pra quem viu a live de ontem aí, viu que eu passei muito nervoso Mano, é muito difícil jogar em live, sério, quando você tá gravando ou jogando em live é realmente muito difícil você conseguir ganhar, mano Eu não sei se eu vou ganhar esse desafio ou não, provavelmente eu vou perder com 11 É 99% de chance de isso acontecer, mano Mas eu estou aqui gravando e a gente vai começar a abrir esse rival gigante aqui que é o das 10 vitórias? Não, é, eu acho que é 10 vitórias Vamos lá, Hunter, Ok, Knight e pra finalizar 3 mosqueteiras Pô, Didizão, se você estiver vendo esse vídeo aqui, irmão, se eu pudesse eu te levo essas 3 mosqueteiras pro seu passo Suas 3 safadinhas aí para o nível 11, mano, pra você ver que delícia que elas ficam, velho, na moral Beleza, a gente tem mais 2 vitórias pra fazer isso E a gente tem aqui, ó, a gente tá quase ganhando também o nosso baú lendário aqui nessa parada, velho Faltam mais 15, 15 é isso? 10, é 15, é isso, falta 15 É porque eu sou meio ruim de matemática Mas antes de começar o vídeo, galera, loja.canalvgames.com Se vocês quiserem comprar essa linda camiseta aqui, ó A sua cara, mano, noob, 6 vezes sem juros Então acessa lá, loja.canalvgames, meu link na descrição Agora sim, feito aquele jabazinho, né, galera Vamos partir para os bagulhos aqui, ó, vamos ver o que vai dar, hein Não sei o que vai dar, não Ok, pegamos esse deck aqui Ok Se eu não falar muito, galera, relevem porque provavelmente eu tô concentrado na partida Então É nóis, eu quero ganhar esse bagulho, né, mano Pelo amor de Deus Pô, nem tá tão difícil, velho Não, sério mesmo, nem tá tão difícil, velho Ele tá com o deck de lava round, se eu não me engano, velho Se eu não me engano, o deck dele é o deck de lava round Eu acho que o nosso deck Nossa, eu acho que ele gastou muita coisa ali, mas tudo bem Eu acho que o nosso deck é muito forte contra o deck de lava round Eu não sei Eu vou começar a fazer esse combo aqui Pra ver o que... o que a gente consegue... Ah, ok Foi bem ruim o nosso combo aqui, beleza Vou jogar os zapos aqui, ó Ok, zapos, vamos aqui Show de bola A gente já vai jogar aqui atrás, ó Beleza Beleza A gente deu um dano interessante ali na torre dele Ok, vou até mudar aqui pra esse lado Eu acho que... mano Eu tenho quase certeza que o deck dele é o deck de lava round, mano Nosso mega cavaleiro Não sei se o nosso mega cavaleiro vai ser bom Como o deck dele é tudo aéreo Mas a gente tem dragão infernal Que é absurdamente forte aí pra segurar o... Pra segurar o lava round dele Vou começar com os aéreos Lava round, ok Vou começar com você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Eu acho que a gente leva a torre dele lá, mano Vou jogar aqui, ó Nossa, a gente tá destruindo Nossa Mano, a real é que a gente destruiu o lava round do cara, velho Beleza Daqui ele não passa, mano Isso é fato, tá ligado? Beleza Tranquilo, tranquilo Vamos aproveitar que o... O mega cavaleiro passou ali A gente já joga aqui em cima Levamos a torre dele Agora é só segurar, mano 13 segundos provavelmente ele não vai nem conseguir chegar na torre Tranquilo Ó, vamos segurar aqui, ó Segura esse bagulho todo aqui, ó 13 segundos Nem conseguiu chegar na torre Manda um chorinho pra ele aqui, ó Um joinha Thanks Chorinho de novo E tamo com 11 barra 0, molecada Pelo amor de Deus, mano Ô Deus Por favor Por favor Tô gravando? Tô gravando Não me faça perder Com 11 e 3 derrotas seguida Beleza Pegamos o deck do Kiko, mano Pegamos o deck do Kiko Mano, o deck do Kiko não é ruim O Spark é bom nesse deck, tá? Vamos deixar bem claro aqui que o Spark é bom nesse deck Ok O deck do cara provavelmente é o deck de corredor, mano É O deck do cara provavelmente é o deck de corredor Vamos só aguardar aí os próximos capítulos Ok Entendi muito bem Acho que ele tá secando o deck dele, mano Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Ai, que lixo, mano Se eu tivesse segurado o Zap por um segundo Ok A gente deu uma leve cagada aqui Vai, vai, vai Não leva a torre não, pelo amor de Deus Nossa, a gente deu uma puta de uma cagada, velho Ai, mano Caralho, se eu acertasse aquele Zap Mano, na torre e nos morcegos Eu ia dar bom demais, mano Na moral Vou fazer o seguinte, mano Vou dar uma forçada com o Mago de Gelo aqui, ó E o Barril Vamos ver O cara joga bem, mano O cara joga muito bem, mano Nossa, tamo fodido Vou começar com o Spark aqui, velho Ah, mano Vai, Spark Dá um tiro, neném Tá, ok, 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 ok Ok Calma, não criamos pane Não criamos pane Ou criamos, não sei Tô na dúvida Tô na dúvida se eu devo criar ou não Vou jogar você agora Ok, ele gastou bola de fogo Provavelmente Se esse ataque der ruim A gente perde o jogo, mano Essa é real Se esse ataque der ruim A gente perdeu o jogo Se esse ataque der bom A gente ganha Boa, moleque A gente não ganhou ainda Não ganhamos ainda Mas Tamo aí no jogo Tamo aí no jogo Ok Não precisava ter zapado Ok E agora ganhamos Vamos ganhar Ih Meu Deus do céu Big Chora, neném Chora, filho Que virada, molecada Ele não soube usar bola de fogo, mano Ele tava jogando bem, mano A probabilidade dele ganhar Era muito Era muito alta Quando ele começou a gastar Bola de fogo No meu spark Lá atrás E depois ele gastou Bola de fogo No que que ele usou Eu acho que quando ele jogou Ele jogou O corredor Ele jogou bola de fogo, mano Eu não sei se ele fez predict Ou se ele jogou Por jogar mesmo Aí quando ele começou A gastar bola de fogo E eu consegui usar minha horda Pra tancar um pouquinho A torre inferna Até meu gigante chegar Aí eu falei, mano GG É nóis E ganhamos esse desafio Invicto, rapaziada Invicto, mano Caralho Que nóis, ó Invicto Tá vendo? Cara, tá tirando o fio Que nós ganhamos o bagulho Invicto, meu filho Caraca, moleque Nem acredito, baby Vambora, hein Ganhar o kill Vamos coletar o baúzinho lendário Vamos ver o que vai vir de bom Vamos lá, jogo Mineiro Alright, man Mineirinho Mineirinho god Mineirinho god Mineirinho do Da alegria Será que a gente ganha mais uma lendária aqui, mano? Será que ganharemos mais uma lendária aqui, molecada? 2 mil de ouro 2 mega servos 18 Ok, mano Tá Não valeu tanto Mas a gente tirou flechas E a gangue que eu uso no meu deck Então tá valendo, mano Ganhamos o desafio dos youtubers Tá valendo Tamo bem Ganhamos o invicto ainda, né? Só queria deixar claro aqui, ó Que essa camisa aqui não me representou hoje Eu usei essa camisa aqui, mas ela não me representou hoje Se você quiser usar ela também Loja.canalvgames.com Vocês vêem, vocês juros, é nóis Tamo junto E é nóis Galera Recado dos dados Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se inscreva nesse canal E por favor, deixa seu like que é muito importante Beleza? Então é isso aí Deixa um comentário aí Me zoando Ou Torcendo por mim Sei lá, o que vocês preferem Eu acho que vocês preferem me zoar Mas enfim Ganhei o invicto, né mano? Pelo menos uma vez aqui no canal Vocês tem que falar Pô, parabéns Vindo ao Nube Mereceu Mas enfim, rapaziada Tamo junto Um beijo pra vocês É nóis Valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então por favor Seja o doidão no like É nóis Woo